E aí pessoal, este é o canal da ASMR e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de selos. Se você curtir ASMR e em especial meus vídeos, eu peço pra que vocês curtam, dê um like no vídeo. E também, se vocês ainda não são inscritos e gostam do conteúdo, podem clicar no botão inscreva-se pra receber as notificações, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos apoiadores, o pessoal que está no Apoia-se, o Vinícius, o Bruno, o Rafael e o Murilo. Gostaria de agradecer ao apoio deles, que tem sido muito importante. E grande abraço a vocês. Então vamos começar aqui. Então, essa coleção de selos, ela foi minha mãe que me deu. Ela tinha já essa coleção há muitos anos e ela não estava mais atualizando. Então eu resolvi continuar com essa coleção. Desculpa estar com a câmera móvel, porque eu acho que fica melhor pra mostrar pra vocês. Então, essa primeira folha, são selos internacionais, pra você ver que essa coleção é antiga mesmo. Ainda foi inscrita a máquina da teleografia, é isso aqui. Então, inicialmente tem os selos dos Estados Unidos. Esse aqui é 22 centavos, eu acho. Esse aqui, 6 centavos, 3 centavos, 31 centavos, 31 centavos, 20 centavos. Esse aqui eu não sei, acho que 44, 22. Esse aqui já é da Alemanha, da DDR, antiga Alemanha Oriental, que é a Deutsche Demokratische Republik. Então, esse aqui é um selo, eu acho que raro, viu, porque ele é da Alemanha Oriental, Tanzânia, também, um selo bem diferente. Portugal, né, esse selo que custou um escudo, que é a moeda de Portugal. Então, aqui tem mais um de Portugal. Esse aqui, 50 centavos. E agora, da Itália, república italiana, república italiana, 10 liras, 15 liras, esse aqui, 40, 50 liras. Esse aqui, 10, 15, 40 liras. E esse aqui, 30 liras. 20, 20. E esse aqui, Romênia. Esse aqui, Afeganistão. Ainda tem, tá escrito em francês aqui. Esse aqui, Azeba e Jão, se eu não me engano, 1994. Esse aqui, da Bulgária, 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 Bulgária. Nicarágua. Mais um da Nicarágua. Esse aqui é de 1984. Um jogador de beisebol, né, chamado Ventura Escalante. E, esse aqui tem algumas, é, união de periodistas de Nicarágua. União de jornalistas, no caso, né, portugueses. Esse aqui é da Iugoslávia, né, antiga república da Iugoslávia. Esse aqui foi das Olimpíadas, né. Comemorativo aí. Iugoslávia que participava ativamente das Olimpíadas. Tinha grandes equipes. Esse aqui é da Hungria. Pra quem não sabe, a Hungria, em húngaro, é Magyar. Se escreve assim. Então, esse aqui é correio húngaro. Então, aqui mais um selo. Comemoração às Olimpíadas. Nesse caso, foi de 1970. Então, um selo bem antigo. 1970. Esse aqui foi de 1971. Já, no caso, as Olimpíadas foram realizadas em 1972, né. Que foi de Munique, na Alemanha. Então, tem mais aqui. Esse aqui é da França. Quanto selo? Foi 50 centavos. 4,40. Nesse caso aqui é a moeda antiga da França, né. Que eu me esqueci agora. Qual era? É... Franco. 50. E esse aqui é 4 francos e 40 centavos. E aqui mais um selo dos Estados Unidos. Raposa vermelha. 1 centavo. Quer dizer, 1 dólar, eu acho. Né? Acho que 1 dólar. Esse aqui é da Argentina. Que já são os selos mais recentes. Eu acho. A partir daqui. Acho que desse aqui. Já foram os selos que eu consegui juntar. Esses aqui, os mais antigos, foi minha mãe. E esses aqui já foram os selos que eu consegui. Então, tem esse aqui da Argentina. O que são... Mi visión del futuro. Caso são as crianças desenhando. Desenharam, né. A visão delas pro futuro. Então, tem esse aqui. Da Rússia, né. Não sei se dá pra ver bem. Esse aqui é... Deve ser 1 rublo. Foi de 2005. Não, 2003. Tem esse outro aqui da Rússia. De 2001. Esse aqui. Foi de... Não sei o ano. Não tem aqui. 1998. Esse aqui de 2001. 98. Mais um dos Estados Unidos. Esse aqui. 90 centavos. 60 centavos. Dos Estados Unidos. Esse aqui já foi da Finlândia. Um monte de selos foram os selos que... E esses aqui são os selos repetidos, né. Que eu colei aqui fora. Então, vamos usar aqui. Eu vou tirar aqui do plástico. Pra ficar mais... Pra ficar mais... Fácil de ver. Então, vamos lá. Então, esse aqui é da Finlândia. Esse aqui também é da Finlândia. Eu me lembro que... Esse selo da Finlândia foi que eu troquei. Com uma outra colecionadora. De lá. Então, uma dos selos do Brasil. Ele mandou o selo da Finlândia. Então, ele mandou o selos aqui, ó. Suomi quer dizer Finlândia, né. O idioma finlandês. Então, aqui, ó. Eles colocam Suomi, Finlândia. Esse aqui é da Alemanha. Deutschland. Mais um da Alemanha. É muito comum essa paisagem lá na Alemanha, né. Aqui, eles tem muitos campos assim. Eu tinha que tirar uma foto num lugar como esse. Muito bonito. Deutschland. E aqui tem... 2016. Esse também. 2016. E aqui estão os meses do ano. Escritos em alemão. Esse aqui também. Então, aqui são referentes as estações do ano, né. Então, aqui. Acredito que seja primavera. E aqui é verão. Para eles, é junho, julho, agosto, setembro. Verão. E aqui é o outono. E aqui é inverno. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, são as quatro estações do ano, né. Aqui é primavera. Verão. Outono e inverno. E mais um da Alemanha. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Esse aqui foi de 2004. Tá escrito aqui 2004. Mais um. Outro da Alemanha. Mais um da Alemanha. Mais outro da Alemanha. Mais um. E... Outro da Alemanha também. E mais um da Alemanha. E aqui... E aqui é um selo comemorativo, né. 100 anos. Eu acredito que tem um desse jogo aqui que eles fizeram contra a Suíça. Aqui é a Deutschland-Schweiss, que é Suíça. Um jogo que aconteceu em 1908. Então, 100 anos, no caso, nesse selo é de 2008. Então, mais um da Alemanha. Tudo da Alemanha. E esse aqui foi um selo comemorativo da Eurocopa de 2008, que a Eurocopa de 2008 foi realizada na Áustria e Suíça. Então, esse selo é da Áustria. É um selo que eles fizeram em comemoração. Então, os mascotes da Unipida, no caso da Eurocopa, eram esses dois, um deles representando a Áustria e outro a Suíça. Eu tenho raras selos sem carimbo, na maioria são selos com carimbo, né, selos que foram usados, de fato. Então, esse aqui é da África do Sul. Esse aqui é da Lituânia. 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 Esse aqui é Taiwan. 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 Esse aqui é da China. Espanha. Espanha. E aqui já é Euro, né? São selos mais recentes. E aqui são os timbales. 37 centavos de Euro. Mais um de Taiwan. China. China. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong e mais um de Hong Kong. Então, esses são selos internacionais. Agora vamos para os selos brasileiros, né? Tem muitos selos brasileiros. Eu não vou mostrar de um por um, porque vai dar muito trabalho. para esse selo, mas eu vou mostrar mais rapidamente aqui. Esse aqui é bem antigo, né? Não tem o ano, mas... querido ser bem antigo, né? Então, tem aqui vários selos brasileiros, selos de menor valor, né? Esses selos aí eu acho que eram de porte nacional. Mas esse aqui já é de setenta e cinco. Esse aqui é setenta e seis, setenta e seis, setenta e seis, setenta e sete. Esse aqui foi da época da minha mãe que ela colecionou. Deixa eu ver mais aqui. Esse não é um modo correto de guardar os selos, né? Mas eu acabei guardando assim mesmo. Porque foi como deu para fazer na época. Eu não tinha nenhum material de colecionador mesmo, né? Os colecionadores utilizam. Então, esse aqui é setenta e sete, setenta e sete, setenta e sete, setenta e sete, setenta e sete. Setenta e sete, 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 setenta e sete. Tem um monte do mesmo ano, porque provavelmente foi cartas que minha mãe recebeu, O meu avô, minha avó e os irmãos dela, várias pessoas da família sabiam que ela tinha coleção. E muitas pessoas trocavam cartas na época. Muitos anos 70, 78, 77, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 79, 78. Então foram muito cegos dos anos 70. Tem muito aqui dos anos 80 também. Deixa eu ver aqui como é que eu vou ver isso aqui. Então tem 78, 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 79, 79. 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 80, 80. Essa aqui foi das Olimpíadas de 80. Tira um alvo de ciclismo. Parece até que esse cara tá mirando nele. 80. 80. Xadrez. 80. Homenagem a Duque de Caxias. 80. 80. 81. 81. 81. 81. 81. 81. 81. 82. Paraná. Salto das Sete Quedas do Quareira. E aqui tem alguns que eu colei atrás, mas não são do mesmo ano. Correios de 350 anos. Então tem essa série aqui de 2013 que eu acabei colando aqui atrás, mas não estou na sequência. Vamos lá mais cedo agora, continuando aqui 280. 80. Deixa eu tentar tirar aqui com uma mão só. 82. 82. 83. 83. 84. 84. 84. 85. 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 85, 85, 85, 85, 87, 85, 85, 85, 85 Esse aqui não tem ano Esse aqui parece que tem 94 91, 92, 93, 93, 94, 95 Esse aqui é do Botafogo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui atrás Eu coloquei aqui no verso agora 95, 96, 96, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 98, 97, 98, 97, 97, 97, 2001 2000, 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 2000 dois mil, dois mil, dois mil, dois mil e umome 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, eu gosto dessa série 2004, 2005, 1999, 2004, 2005, isso aqui é Cuba, emissão conjunto Brasil-Cuba, 2005, 2005, 2004, 2004, 2005, 1998, 2004, 2002, 2002, 2005, 2005, 2007, 2008, 2004, 2008, 2006, 2009, 2008, 2009, isso aqui é bem legal que são três, estrada real, muito legal, isso aqui 2005, isso aqui foi de 2008, isso aqui foi de 2009, isso aqui 2010, Tancredo Neves, 2009, 2009, 2013, 2004, 2006, 2010, 2011, 2008, faculdade de medicina da UFRJ 2008, isso aqui é bem legal porque ele tem um acampamento diferente, não sei se dá pra ver aqui ó, ele brilha aqui o personagem, brilha mais do que o selo, bem interessante, esse aqui foi de 2011, R$1,10,00, esse aqui, 2008, 2011, 2015, 2007, Universidade Federal de Uberlândia, e esse aqui, 2011, eu vivi no palco e representei na vida, Paulo Gracindo, Mercosul, Paulo Batista, e isso aí pessoal, tem também, alguns, é como se fossem panfletos aqui, referentes a selos, né, esse aqui foi o edital, novo milênio, que tem esses selos aqui, referentes ao ano de 2001, que é o judaísmo, cristianismo, cristianismo e islamismo, então ele explica sobre os selos, né, ficha técnica, tem esse aqui também, uma vida pelo bom nível, esse selo aqui de 2001, literatura brasileira, tem esse aqui, que foram os aviões, é, selos autoadesivos, o Brasil exporta, esse aqui de escotismo, interessante aqui, esse aqui de 2000, 500 anos de escotimento do Brasil, esse aqui de 2001, esse aqui de 2001, programa especial de exportação, tá aqui o selo, ó, e esse aqui, 2000 também, cena do futuro, legal, digital, 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 número 26, esse aqui, personalidades, então esse aqui igual, já mostrei, tem esse aqui de emissão especial também, doação de órgãos, tecidos, dos tubos plantas, esse selo aqui, ó, doação de órgãos, esse aqui já mostrei, esse aqui também, tem esse aqui também, tem esse aqui também, ó, centenário do Instituto Butantan, interessante, digital 6, 2000, enfim, terminamos, e esse aqui, aqui, que na verdade são, selos comuns, que aqui é igual, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da coleção de selos, então um grande abraço a vocês, se curtiu, dá um like, isso ajuda bastante, e, um grande abraço a todos, e até a próxima, tchau!